e aí e aí e aí e aí e aí eu quero saber que tem favela por aqui né favelinha nova na região então ele é rapaz vamos lá conhecer bora lá bora lá tem carro aí eu tô sem carro na verdade na verdade tava querendo tá ligado da repaginada no visual onde que é mesmo só para dar eu vou levar o show aqui para ficar bonito de boa de boa de bora vambora gás voltou começando mais um vídeo com vocês estamos aqui no 17 roleplay mano voltamos servidor voltou eu não trouxe semana passada que tava fechado tava com senha eu não sei se precisa porque eu sou já tá um gatinho já viu tá nada nada eu tô parecendo um leão mano deixa eu ver aqui desse lado aí é se eu de um lado é feminino aqui é feminino aqui é feminino é isso aqui mano o senhor caiu agora sim mano aí ó só queria mudar o cabelo não tem como dar mexendo só no cabelo não então eu vou levar o senhor num lugar ali que a gente é para a gente colocar um chapéu ali e um e umas outras coisas ali tá pode cabelo o cabeleireiro ele tá de igreja ele vai vir aí sábado e no evento que vai ter aí assim demorou demorou agora lá então nossa tem botar a favela aqui gás vambora vambora ver como é que é a favela mano já consegui aqui ó parece que o carinha tem mais de 200 anos aí na moral o cara tá calvo velho a gente vai a pé mano tá me atirando esse é o mesmo cara tá ligado eu acho que ele é eita porra o senhor chegou rápido é os caras mandem entregar aqui pode entrar e a como é que entra aqui mesmo você fechou aí ó tá certo tá certo aí 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 agora lá valeu vambora aí ó conseguimos entrar aqui vambora vamos lá dá uma olha repaginada eita por cara caiu ali velho ixi o cara morreu ali eu achei mano e chefe total mano ainda dá umas travadinha o carrinho dele do cara pá corre 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 atropelado vambora vambora mano talvez hoje a gente já começa já nosso rp mano eu não defini ainda qual rp só faço rp de polícia aqui ou faço de tá ligado ele tá levando na favela vamos definir isso hoje mano vamos dar uma olhada aqui já até saí do carro em movimento tiozão o negócio é assim mesmo máscara chapéu aqui ó chapéu vamos dar uma olhada no chapéu às vezes ainda dá umas travadas mas depois eu vejo que que é mano e tô sem dinheiro na mão aí você pode escolher um chapéuzinho aí para o senhor viu porra chapéu de paixão aí ficou bonito agora tá parecendo mafioso dali para ver meu olho velho então eu conheço eu conheço o dono da boca aí viu o nome dele é dedo grosso e rapaz essa parada é tensa mas o cara não faz exame não né mano eu sou eu sou a mulher dele do dedo grosso então vambora lá vambora lá já 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 tirou minhas dúvidas já se a mulher dele vambora a porra de dedo grosso o cará tiozão tá metendo louco fi o cara tá aí chifrudo mano e a se você chegar lá assim ele vai se confiar esse negócio de chifre aí então mas eu vou dizer que o senhor me seduziu tá doido pô aí só me levando para morte caralho tá me detendo louco hein mano vamos dar uma olhada na favela galera vamos ver a favelinha tio eu acho que eles não ainda não consegue colocar carro br mano sabe que as vezes ainda buga o jogo tá tá atualizando sempre tá ligado joguinho velho a comunidade é pequena ainda aqui do rp brasileiro né velho mas às vezes até o servidor mais cheio que tem no jogo que pouca gente joga o cara lançando a mão ali esse aqui servidor tá cheio de npc e os caralho mano tá no início mano se você quiser comprar o jogo não tinha um pouquinho eu canto pagode forró a rapaz é desse reggae pop rock aí você escolhe aí a música qual a opção eu perguntei eu perguntei por causa desse chapéu aí que o senhor escolheu aí ah isso aqui é para pagode pagode é no pagode é lá 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 só do grupo de pagode o o dedo grosso ele 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 tá de férias eu assumido tá metendo dois dedo grosso tá de férias isso aí só o auxiliar dele tá aí que é o mão na cara tá ficando doido tio esses cara aí mas como é que é esse negócio de mão na cara não é né né comprimento dos cara não né pode ficar tranquilo viu senhor porque é uma favela mano a favelinha dos caras eita porra já comecei a bater o louco mas só velhinha aqui eu sou dislexo eu sou dislexo aí eu eu não vejo nossa mano olha só tá no iniciozinho tá ligado gás mas olha só que massa velho os cara fizeram a favelinha aqui velho eita eu vou perguntar a ele sobre essas travação da e vou tirar essa dor para vocês que para mim tá dando travadinha depois eu pergunto uma favelinha massa aqui é para grandona mano você é louco tem que descer aqui tá tranquilo aqui viu moço aqui tá tranquilo o dedo grosso me deixou no comando ah pode crer pode crer deve ser difícil defender aqui a posição dessa favela aqui lá de cima a gente tem privilégios assim vamos dar uma olhadinha então caralho a favelinha mano que top velho nossa mano eu vou ter que explorar nessa favela velho vamos ver vamos ver como é que é vamos ver o senhor tem que ter um tomar cuidado aqui para não se perder que é muito grande aqui viu senhor eu tô reparando ele eu vou dar uma dica tá se o senhor se perder tá nem a dica velho ficou parado aqui não falou mais nada tio bora mano o servidor gás o nome e como é que eu vou saber agora mas é o nome é brasileiro aí você vai perceber que no seu inventário tem fogo de artifício é só o senhor dobrar dropar no chão mentalizar agora só o fogo de artifício e tá boa eita caralho não soltou um pouco cadê pronto para onde que foi para onde que foi isso foi muito alto que ela e foi muito alto não vi nada velho negócio não tinha que explodir não é que foi para a lua ixi velho foi muito alto só tá com muita força vamos subir para a lua velho vamos embora nossa velho aqui tem fogo de artifício também velho já quase eu bebi um helicóptero aí da polícia no vídeo ainda velho vou subir aqui olha os bequinhos que massa mano caramba favelinha top hein gás será que a gente toma conta dessa favela aqui velho no round 7 nossa velho se vocês deixaram a meta de 6.500 likes nesse vídeo eita vamos sentar aí ó ó visão que nós temos aqui dentro daqui de cima ah daqui dá para vigiar aqui é o vigia né velho aqui alguém brotar lá no início já era nossa mano o senhor consegue ver tudo aqui consigo consigo ali é entrada né aí daqui de cima é chuva de bala nos cara ali é entrada onde que a gente veio né é a entrada ali é a chuva de bala neles ali ó aí você tem alguma arma aí para a gente dar uma olhadinha aí só para sei lá vou mostrar o que o senhor aqui ó demorou demorou eu percebi que o senhor tá olhando para o meu decote aqui viu não 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 tô falando isso não bora lá bora lá bora lá Deus me livre porra de dedo grosso é o caralho tio né dedo grosso eu não vi um pagodeiro aqui tiozão nossa mano olha isso aqui que massa velho eu até se perdi dela ali ela vai ficar doida daqui a pouco olha só que massa olha os bequinhos que tem mano os detalhes velho velho nossa mano para ver que eu tô dando uma olhada nos detalhe aqui não só tô dando uma olhada sinta-se à vontade caramba e tá aqui dentro aqui tá estranho alguém alguém perdeu a mão ali aquilo ali não é lugar não é então eu tenho um tem um decreto aqui viu deixa eu dar uma olhadinha nessa parte olha olha aí gás que massa mano a favelinha dos cara tio a pessoa se tiver assistindo lá no GTRP esses bequinhos assim velho lá é sempre a mesma merda só uma casa com um monte de lugar mas aqui também é né mas entenderam lá já era para ter mais avançado né velho se casa abre mano olha aí o dedo grosso tá recrutando funcionário aqui ó tá recrutando aqui para favela para tomar conta aqui é inclusive tem que ser forte ó dá só uma olhada tá aí assim né aqui eu faço até de uma mão tá ligado aqui a gente faz até de uma mão se você quiser não pode arrebitar um pouco a bunda viu o senhor tá arrebentando ali tá me tirando tira essa porra aí tá pegando palma aqui ó foi muito bem feito é a gente a gente tá evoluindo hein caralho tá maneiro essa favelinha aqui hein velho eu gostei hein gás essa velinha aqui nova hein vou mostrar mais coisas para vocês calma aí os meninos joga aqui ah um tênisinho um tênis de mesa pode crer é é dois meninos pancada e linha dura rapaz os cara temos nome massa aqui pancada e linha dura velho que porra é essa velho e aqui deve ser aqui aqui é a casa de vocês então do chefe e isso aqui que eu moro se eu pode entrar nossa velho puxa a cervejinha pá cervejinha olha só mano a visão que a gente tem aqui tá ali é o baile funk ali é favelinha top de baixo né bem grande aqui a favelinha gostei gostei olha embaixo grandão cuidado você não se suicidar isso não tá de boa tá de boa tá de boa caraca e aquele desmanche lá tá funcionando o desmanche tá funcionando aí cara tá tá ligado o desmanche desmanchezinho depois tem que dar uma testada a gente pode explodir o caixa eletrônico hoje em dedo grosso deixou dá mas tem arma para gente fazer isso aí tá tudo aqui comigo aqui o meu bolso aqui tem arma tem absorvente e tudo eita por que era só arma mesmo é para a gente ir lá fazer então caixinha então a gente vê isso aí aí galera roubar um caixinha bora lá bora 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 vamos roubar um caixinha mano vamos ver como é que é roubar caixinha aqui velho tô curioso mano nunca fiz isso aqui velho esse vídeo ainda não vai ser o rp true ainda da série que eu tenho que definir o que que eu vou fazer né se é de polícia ou se é de favela igual tá aqui ó tá aqui dá para se perder aqui dentro você percebeu né é tô vendo mas acho que já decorei tem uma memória boa tem uma memória boa tio então eu acho que eu vou ficar ficar aqui nessa favela que já tem um dono né trabalhar com o cara mano se eu posso ter perdido na aqui aqui ó não nem ela fica aqui todo dia não sabe como é que décima eu já sei de primeira agora e passar uma mina uma mina explosiva que a gente vai colocar no caixa e ela vai explodir em 10 segundos tá vou te passar aí sim caramba essa arma aqui nossa agora eu quero testar em gás m4 velho a gente vai fazer um roubo de ao caixinha lá de m4 mano e também vai ter uma arminha tá ligado a minha tiozão pei 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 quero testar essa arma velho você já quer que eu teste uma bomba c4 carai vamos ver aqui vamos ver aqui esse barraco aqui quando você tropar ela é quando você tropar ela 10 segundos explode nossa então corre bicho plantei plantei a c4 plantei a c4 corre mano corre o bicho já dá tio vamos ver vamos ver explosão vamos ver explosão 3 2 1 eita nós carai aí sim da hora né da hora nossa mano e o policial aqui tio que porra é essa aqui carai eche policial aí velho vamos pra cabeça vamos cabeça policial garocão ó policial da onde que saiu esse policial velho cara ousado cara ousado velho cara tava sob cuidado pra ter carro vindo aí mano vamos vazar daqui vamos lá para o local logo vambora 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 vou pegar um cara aqui para ir ah lá vá lá vá lá vai pegar outro carro velho como é que pega essa parada tio não tem como lutear os cara não tio cadê 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 porra não dá vamos fugir vamos sair fora vambora 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 pode ir pode ir pode ir vai direto pro local direto pro local o louco da onde saiu aquele policial velho que eu não vi carai deixa eu falar com vocês aqui eu tava conversando com eles eu sou dislexo cara eu tô vendo que você tá batendo pra caramba eu tava conversando com ele ali ó cara corajoso ele veio comprar droga e corrupto viu e a policial corrupto aí tá de boa menos um eu ele falou que o jogo vai mudar o motor gráfico então vai parar essas travadas tá vendo isso aí ó frisou agora voltou então esse mesmo o motor gráfico do jogo vai mudar e eles ainda de depois de mudar eles vão conseguir botar skin eles vão botar skin de carro tá ligado skin em casa essas coisas em textura mudar então talvez o mês que vem já ficar top mano no jogo como é que é o negócio como é que é o negócio qual caixinha qual caixinha de frente poupou a prefeitura se ela quer fazer o negócio é que aqui dá mais dinheiro mais risco mais dinheiro tá e como é que que é ele o esquema a gente bota c4 explode pega eu vou ficar na porta aí a c4 vai explodir tá aí a gente volta o dinheiro vai estar no chão assim entendi entendi então eu vou lá jogar c4 tá de boa só que a polícia vai ser acionada a gente vai ter que sair no pinote aqui mas esse carro não tá muito longe não do local eu vou deixar dois um para você um para mim aqui de boa de boa de boa vai lá eu vou fingir que a gente tá na coisa eu só vou fazer isso cara porque meus filhos estão passando fome desde a semana passada hein de boa de boa de boa era só você vender m4 você me deu porra se a polícia me pegar vou falar que sou me seduzido porinha de mentirosa de boa de boa mentira pô me deu um m4 aqui que vale quase 30k mano você tá metendo louco vambora vambora gás eu vou c4 aqui tira e rapaz tem cara aqui dentro velho e e aí vai explodir com esse cara aí dentro aí vai 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 tudo vai tudo eu preciso de dinheiro então você atira que eu jogo que eu jogo lá vai vai meu deus matou 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 vai lá cadê minha arma mano não tô conseguindo botar minha arma eita porra policia fracionada o dinheiro tá no chão o dinheiro tá no chão cara deixa explodir deixa explodir deixa explodir primeiro eu vou lá e pego cadê minha arma mano pega esse aí pega esse aí vambora 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 oi eu peguei a arma ali não foi mano modo loucura velho o dinheiro tá lá o dinheiro tá lá pois tá chegando vai 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 como é que eu pego o dinheiro mano peguei peguei já vambora 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 polícia chegou tio vambora polícia chegou carro louco eu quero bater o carro da polícia velho vambora 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 carai que merda velho vou virar aqui tiozão vaza 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 daqui nossa mano mal bugou para mim ali a arma não queria vir para minha mão velho aí que que eu ia fazer você é louco tio tô vazando ali mano vou dar uma volta aqui vou lá para a favela levar lá para a favela então gás lógico isso aqui não tá sendo rp rp ainda só tô mostrando para vocês o que dá para fazer velho isso aqui dá para fazer dá para a gente planejar do mesmo estilo gta rp tá ligado mesmo estilo então se você quiser jogar é só comprar na china vai mudar o motor gráfico vai ficar melhor ainda o jogo então aproveita tá ligado entra no carro entra no carro vai ficar atrás vai ficar atrás de boa se cair não tem roupa tá pô está aqui atrás mais aqui velho tá bom hein tá consegui ficar em pé em cima porra é massa em cara da fuga ele ficar em pé em cima em polícia vem atrás já era tio a casa de ouro mano olha isso a casa de ouro velho tá vendo aí você faz a parada tá ligado faz as parada já bota aqui ó já sai correndo lá para cima da da favela tá sai correndo tio ó vou carregar arma aqui essa arma aqui é melhor do que eu tava lá na hora aí a gente sobe aqui tio já era ó já fez o roubo e tem polícia tem tudo igual no gta tá ligado tá igualzinho igualzinho mano então se você quiser jogar ó tiro lá viu aí a polícia tá vindo lá tá ligado ó já ó mete bala tio não é fácil não tá ligado e olha lá vamos acertar o carro lá tá acertar o carro de bola o carro pega mano dá carregada joguei a massa tio cê é louco os caras estão mexendo para caralho no servidor velho eles vão botar mecânica que você vai poder poder trocar a cor do seu carro botar várias coisas novas lá eles subiram eles subiram aqui cara eles subiram vai dar merda vai dar merda meu marido vai me matar o cara tá subindo aqui filho não vi ninguém não bora tá louco eu não vi ninguém caralho tá metendo louco hein vaza vaza daqui vaza daqui vou ir para os bequinhos aqui tiozão os bequinhos aqui favorece mano tá louco a polícia subir aqui na favela mano Nossa Senhora eu vou ficar aqui aqui é a única entrada né velho tem entrada ali não se a polícia botar a cara ali já era tio quem botar a cara tá toma fogueteiro o cara me passou rádio ali o cara me passou rádio tem duas viaturas subindo ali eles estão se armando e falou que se a gente não devolveu o dinheiro fodeu vixi manda subir manda subir vou subir aqui em cima ó se fosse um policial já tinha tomado na cara já mano ó já tinha tomado o cara passou rádio aí tem duas viaturas ali pediu para a gente ir lá negociar e agora não tem negócio é a não tia a gente pegou a arma acabou velho pegamos pegamos dinheiro negociar o dinheiro tá bom me defende caralho calma fica aí deixa ele botar a cara ali que ele toma uma cara tio cara já era tio aí tá vendo aí ó só esperar mano e a trocação de tiro é boa eita porra a trocação de medo cara eu tô vendo aí não tem que fazer o policial já se foi já aí aqui tá ligado a trocação de tiro é massa tá ligado as bala pega os carai mano lógico que isso aqui não tá sendo rp ainda né velho é isso aí agora tá de parabéns a gente tem que vazar daqui antes que chega uma polícia embora embora daqui gás aí lógico isso aqui não é o rp rp né velho isso aqui a gente só tá mostrando para você como é que dá para fazer aqui no servidor caso vocês queira já sabe tá ligado mano deixa like mano aí eu vou saber tá ligado agora eu tô desarmado aí pelo amor de calma aí eu vou deixar uma aqui uma pistolinha qualquer coisa aí eu gosto de pistola mais um policial mais um policial não pode não pode não para cima mais um policial 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 velho e eu não tô conseguindo pegar minha arma caramba desculpa aí senhor desculpa aí 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 agora eu tô armado andando andando desce desce oh 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 mais um policial mais um policial velho que ele é outro aquele ele fala velho deixa ele botar a cara aqui tio aqui vai tomar uma rajadona ele só tem que descer por aqui mesmo deixa ele vir deixa ele vir para para não corre eu vou tomar tiro isso isso não corre não corre não corre isso ai tio volta aqui volta aqui bota a cara vira esquerda aí bota a cara bota a cara bota a cara tá passando aqui perto tô ouvindo o passo tô ouvindo o passo isso passa espera espera aí bota a cara policial bota a cara bota a cara bota a cara bota a cara ui quase que eu fui policial que isso policial de aço velho nossa cara não deu não toma bala velho aí tem colete mano esse policial tem colete velho é impossível mano que isso velho então é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like compartilha se quiser roleplay nesse servidor já deixa o like e não perde a oportunidade de ficar em cima em jogar mas o jogo é o jogo acho que é 36 conto só comprar aí já era mano então valeu falou e fui mano o jogo tá massa hein E aí 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 E aí